Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje iremos praticar questões sobre a Lei Orgânica Municipal de Uberaba, Minas Gerais, para a gente descobrir como que o tema Lei Orgânica do município pode ser cobrado no nosso concurso. Iremos praticar questões aqui da nossa portilha digital, para vocês verem como que ela é por dentro. São 52 questões gabaritadas e comentadas sobre a Lei Orgânica do município e sobre o regime jurídico dos servidores. Aqui de preto, pessoal, nós temos a parte com as questões para vocês exercitarem, praticarem os exercícios, como se fosse no dia da prova. E no final da apostila, nós temos aqui de preto a parte com gabarito e comentários. Tem a questão, o gabarito que eu deixei apagado por enquanto. E tem também o artigo de cada questão que responde a questão, para vocês corrigirem e já estudarem o artigo de cada questão. Para a gente exercitar, pessoal, vamos pegar aqui a questão de número 1, para quem já tem a nossa apostila e quiser acompanhar. Que diz o seguinte, o exercício direto do poder pelo povo no município se dá na forma desta lei orgânica mediante. Olha só, pessoal, item 1, plebiscito, 2, referendo, 3, iniciativa popular no processo judiciário. Como que o exercício direto do poder pelo povo, ele é feito? Como que ele se dá? Temos aqui os itens e a questão diz, está correto ou estão corretos? Letra A, apenas 1 e 2. B, apenas 2. C, apenas 3. D, todos os itens estão corretos. Questão para a gente analisar aqui os tópicos e descobrir quais estão corretos ou não. No caso de dúvida, pessoal, quanto a este tema, a gente vem aqui na parte final da apostila, onde temos gabarito e comentários. Queremos aqui a questão de número 1 e o artigo segundo, da lei orgânica do município, diz o seguinte, que todo o poder do município emana do povo, que o exerce de forma direta e de forma indireta, por meio de representantes eleitos nos termos desta lei orgânica. E aqui o parágrafo primeiro diz que o exercício direto do poder pelo povo, que é o tema da nossa questão do município, se dá na forma desta lei orgânica, mediante, olha só pessoal, é justamente o que nós queremos. Como que esse exercício direto do poder pelo povo, ele acontece? Acontece mediante plebiscito, referendo iniciativa popular no processo legislativo e ação fiscalizadora sobre administração pública. Parágrafo muito importante para o nosso estudo, pessoal. E voltando na nossa questão, o que que dizia? Olha o item 1, plebiscito, isso aqui está correto, pessoal, nós temos aqui a figura do plebiscito, corretíssimo. Segundo, referendo, olha só, temos também o referendo. Terceiro, iniciativa popular no processo judiciário, pessoal, olha só, isso aqui está incorreto, não é o processo judiciário, é o processo legislativo, pessoal. Por isso deixei de vermelho aqui para chamar a atenção de vocês. Iniciativa popular no processo legislativo, é uma forma de exercer aqui o poder pelo povo. Então, nosso item inválido, incorreto, é aqui o terceiro tópico. E a questão que é saber, está correto ou estão corretos? Nosso gabarito, apenas 1 e 2, estão corretos? Letra A, apenas 1 e 2. Letra B, apenas 2, está inválida. Letra C, apenas 3, está incorreta. D, todos os itens? Não pode. D, incorreta. Questão de número 1, nosso gabarito aqui na letra A. Agora vamos verificar a questão de número 1. Olha só, pessoal, questão 1, gabarito realmente aqui na letra A. Pessoal, e essa apostila está na promoção de 39,97 por 24,97. Eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e também nos comentários. São 52 questões sobre as leis municipais para vocês praticarem, exercitarem como se fosse no dia da prova e para vocês revisarem pelos principais artigos, aqueles que geralmente caem nas provas para concursos e nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que se inscrevam no nosso canal e deixem também o seu like. Logo, logo a gente retorna.